A partir de agora, mais emoção, polêmica e diversão nas suas manhãs. Sob o comando de João Kleber, você na TV. Oi, bom dia Brasil! Bom dia auditório! Bom dia você de casa! Essa quarta-feira, Marquinho! O bicho vai pegar aqui hoje. O que... Gente de Deus! Tu viu onde aquele negócio do marido que disse que não gostava mais da mulher porque ele era homossexual? E a mulher disse que os filhos não eram dele? Estava brabo o negócio ontem, né? Hoje está bem pior! Esposa tem um segredo gravíssimo para revelar para o marido, gente! O marido! Irmão tem um segredo que vai deixar sua irmã chocada! Amiga tem um segredo muito grave para revelar para sua amiga! Cunhada tem um segredo bombado para revelar a cunhada! Ex-namorado tem um segredo terrível para revelar sua namorada! Tudo isso em um minuto! Certo, meu querido Santos Várzea! Vambora! Ex-namorado! Ex-namorado! Ex-namorado!